Essa é a dúvida principal do Vasco nesse fim de temporada. E acho que vai ser o grego se tem outros investidores na jogada. E o que a gente tem de informação no momento é que é o grego e mais três investidores. A matéria até de ontem da Sky Sports, eles soltaram uma introdução de uma entrevista que será divulgada ainda de forma mais completa. Mas o Evangelos Marinax disse que o Vasco é o clube brasileiro que ele está negociando. Então a gente vê, o que a gente tem de informação é que das quatro negociações em andamento, a dele é que está menos adiantada. Então isso até pegou um pouco o Vasco de surpresa ali, porque ele já revelou, não era para ele ter em tese revelado, porque ele assinou um contrato de confidencialidade com o Vasco, assim como esses outros três interessados. Então é o assunto aí que, lógico, o torcedor está muito ansioso para saber o futuro da SAF e do Vasco e de toda a situação. Com as informações preliminares que eu tenho sobre o caso, eu olho e falo, pô, será que está pintando um texture grego? Por que eu explico isso? O Botafogo hoje é parte de uma holding do texture, né? Ele tem o Lyon, ele tem o Mulembic na Bélgica, ele tem parte do Crystal Palace, tentou o Everton, não conseguiu. O grego já tem um time na Premier League, embora um dos mais fracos é um time de Premier League, que é o Nottingham Forest, tem o Olympiacos e tenta agora o time na América do Sul. Ou seja, me parece algo semelhante, de quem vai tentar ter uma hold, uma hold internacional de clube, você também vê assim? Sim, e até por isso o Evangelos Marenakis está contratando o Edu Gaspar, que era diretor de futebol do Arsenal, figura super conhecida aqui no futebol brasileiro, justamente para ampliar esse mercado de clube dele. O coordenador da seleção. O coordenador da seleção, perfeito. Então, até nessa tentativa do Evangelos de encontrar um clube aqui no Brasil, o Edu Gaspar é peça muito importante e é também um dos motivos que a venda para o Evangelos seria de maneira positiva, né? Ter uma figura brasileira ali conhecida, porque a holding do Evangelos não tem representante no Brasil, né? Ao contrário dessas outras três que negociam com o Vasco nesse momento, a gente sabe que é um grupo árabe, um grupo dos Estados Unidos e um grupo italiano. Então, todas essas, claro, ainda tudo muito para eliminar, sabe? Não tem nenhuma negociação tão avançada assim. Mas a dele era a última? Você falou que era... É, então, foi justamente isso que pegou um pouco até o próprio Vasco de surpresa, porque o Vasco vê essas outras conversas mais avançadas do que com o próprio Marenakis, sabe? E aí, dá para a gente fazer até uma análise assim, mas aqui é mais questão de opinião do que informação. Ele pressionou agora o Vasco, né? Porque se ele está na mesa aí nessa posição de inferioridade, a partir do momento que ele quebra essa confidencialidade, agora a torcida está louca aí querendo o grego, né? Tem muita gente, tem gente que está mais calma, assim. Mas os resultados do Evangelos nos dois clubes, principalmente no Nottingham Forest, no Olympiakos, esportivamente recente, são bem bons, né? O que eu ouço muito... Foi o Rio Ave também de Portugal. Foi o Rio Ave agora, no ano passado. Foi o Rio Ave também de Portugal? Isso. O que eu não sabia, o que eu ouço muito do pessoal que acompanha o mercado de SAF no Brasil, que elaborou os estudos que levaram a compra do Cruzeiro, que levaram a compra do Botafogo, é que, na opinião deles, das pessoas com quem eu conversei, como um todo, é que o Vasco foi muito assodado com a 777. Assim, o Vasco estava com muita pressa, né? Estava vendo o Botafogo, o Cruzeiro, e ele meio que pegou a 777 sem se certificar de que a empresa teria realmente condições de honrar os investimentos e que faria o Vasco, de fato, ter um outro nível de patamar esportivo. Você vê assim também? Porque se esse diagnóstico for o correto, tudo que o Vasco não tem que ter agora é pressa. Exato. É estudar com muita calma, afinal, é uma venda que não é simples depois de ser desfeita. Você está entregando o seu clube, você está entregando uma história centenária na mão de um dono. Não é algo simples de ser feito. E até por toda a dificuldade que envolve essa negociação neste momento, né? Justamente porque a primeira vez deu errado, né? A 777 deu errado e quebrou na justiça, sofre com todas as ações possíveis. Tem uma ação em andamento em Nova York, né? Alegando falência, fraude da 777. Então, assim, justamente por essa experiência recente do Vasco, hoje a direção é uma nova direção, né? A venda para a 777 foi feita na gestão do Jorge Salgado. Hoje a gestão do Pedrinho tem mais cautela e até por isso tenta conter um pouco os ânimos da própria torcida em relação, por exemplo, hoje ao Evangelos. Mas nesse sentido, por exemplo, hoje a briga na justiça envolve a ECAP, que é a empresa que herdou a 777, digamos, né? Já que a 777 quebrou. E agora tem a acusação de que a ECAP também está quebrando, assim. Então, aí tem a ação da Linderhall, que é um fundo inglês que acusa a 777 de fraude nos Estados Unidos. A Linderhall também está na justiça contra a ECAP. A Linderhall se vê no direito de ter ações ali dos clubes também, que eram da 777, de tudo que pertencia a 777. A Linderhall, então, assim, na negociação, agora o Vasco vender, né? Tem que se sentar, lógico, a 777, que em tese não existe mais, então é a ECAP, que não tem interesse em gerir time de futebol. Então, o Vasco e a ECAP querem o comprador. Só que aí, nesse meio tempo, tem a briga na justiça, tem as acusações de fraude contra a ECAP e 777. Tem a Linderhall, que se vê no direito de cobrar esse dinheiro, porque a Linderhall emprestou dinheiro também a 777. E agora quer esse dinheiro de volta de alguma forma, né? Então, os ativos estão aí, né? É o Vasco, a porcentagem que a 777 aportou no Vasco. O Standard Liège, enfim, os outros clubes, a Huerta Berlin, os outros clubes da 777 no mundo. É uma negociação muito difícil, seja para qualquer comprador. O Evangelos, o Fundo Árabe, tudo vai ser assim. E o Vasco adota essa cautela, né? O Vasco também senta na mesa hoje querendo a formação de um time competitivo, de investimento em estrutura. A 777 não investiu praticamente nada no CT do Vasco, nada nas categorias de base. E o Vasco quer se certificar de tudo isso. É, assim, é até visto como uma sorte que o São Januário não entrou no bolo da negociação da venda do Vasco, né? O Vasco hoje está na mesa, na disputa, arrecadar dinheiro no potencial construtivo. E aí isso é meio que tocado pelo clube associativo mesmo. Então, o torcedor do Vasco até fica aliviado de que o São Januário não entrou nessa briga aí, 777, tudo mais. Ô, Lino, você acredita que o Marinax tem mais dinheiro que o Ramon, cara? O patrimônio dele é de 22 bilhões, cara. Ramon Dias, né? 22 bilhões é o patrimônio do grego. Cara, insisto nisso aí, né? Acho que o Vasco tem que fazer isso com muita calma, porque é uma venda. Não é assim, você vai ali e já volta. Não, é uma venda que pode te amarrar para o resto da sua existência, né? Então... Mas eu acho que o Vasco, ele tem que ser vendido. Ele não pode não... Não, o Pedrinho, o Pedrinho... Exato, ele tem que ser vendido. Já determinou, né? Ele quer arrumar um investidor. Chegou a negociar com a Crefisa, todo mundo sabe disso. Se você não sabe, a gente te informa. Chegou a negociar com a Crefisa. Com a reeleição da Leila, do Palmeiras... Aliás, antes disso, já o assunto morre. E agora o Vasco tem como informa o Bruno, quatro propostas à mesa e a ver. Tendo novidade, você volta aqui ao Seleção, meu caro. Obrigado, Rizek. Muito obrigado. A gente vai falar agora de outra SAF. E uma SAF que disputou três finais desse ano. Ganhou o Estadual, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Tem o elenco caro. E por isso mesmo, a empresa não quer perder dinheiro. Ano que vem está prometendo baixar um pouco a bola no galo. É assunto para a Rafaela Potter. Fala, Rizek, amigos do Seleção. O Atlético vai fechar hoje à tarde a preparação para encarar o Vasco amanhã. O Atlético que já não tem mais chances matemáticas de se classificar para a Libertadores no ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. E precisa, nesse fim de temporada, depois do vice na Libertadores, pelo menos vencer essas duas últimas rodadas. Contra o Vasco e depois contra o Atlético Paranaense. O jogo que deve acontecer na Arena do Galo, mas com portões fechados ainda para o público. Punição por conta dos incidentes durante a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Falando um pouquinho do time, e aí a gente já faz um planejamento até para 2025. Vamos falar do Paulinho, porque o Paulinho não joga mais pelo Galo agora em 2024. Ele está se recuperando de uma fissura óssea que ele sofreu na Canela. E foi no início da temporada, em um treino aqui na cidade do Galo. Só que por conta da carga alta de jogos, ele não conseguiu se recuperar. Vai precisar de cirurgia. A gente já falou muitas vezes por aqui que o Paulinho estava jogando no sacrifício com muitas dores. Então, ele vai abrir mão das férias para fazer a cirurgia e se recuperar. A recuperação que deve durar aí entre quatro e seis meses para 2025. Ainda perdendo um pouco o início da temporada, mas para se recuperar o quanto antes, para voltar a vestir dentro de campo a camisa do Atlético. Agora, falando um pouquinho sobre planejamento, a gente fala de um jogador que deve puxar a lista de atletas que vão deixar o clube. Um deles é o Vargas. O Vargas, o atacante chileno que não permanece no Galo, está fora dos planos para 2025, assim como o Allan Kardec, assim como o Mariano. Mas o Vargas, há uma situação curiosa, porque o staff do jogador ofereceu, chegou a oferecer o Vargas para o Cruzeiro. A nossa equipe conseguiu apurar que realmente o nome chegou ao clube, ao rival, o maior rival do Atlético, mas o Cruzeiro informou que nunca contou com o jogador, que o nome do Vargas está fora totalmente dos planos para 2025. A gente apurou também que o Vargas foi oferecido ao Flamengo, mas sem retorno. Vargas, então, no mercado, não permanece no Atlético para 2025. Um ano que vai ser um ano muito desafiador para o Galo, principalmente quando a gente fala financeiramente, porque o time não conseguiu a vaga para a Libertadores em 2025. Então, o orçamento vai ser bastante apertado. Como a gente vai ouvir agora, o Rafael Menin, um dos empresários donos da SAF do Atlético, ele deu uma entrevista para a Laura Rezende, nossa setorista do GE.globo. Essa entrevista foi antes, até a final da Libertadores. Ele falava que trabalhava com dois cenários, né? Campeão, com a vaga garantida para 2025 e sem a vaga na Libertadores, que é o que aconteceu. Vamos ouvir, então, o Rafael Menin. A conta do Galo é uma conta muito difícil. A gente, inclusive, é muito cobrado, né? Que a gente deveria investir mais. A despeito de ser um clube que vem investindo nos últimos três, quatro anos, um valor muito parecido, por volta de 500 milhões por ano no futebol. Mas não dá para a gente fazer loucura, né? A gente tem que ter o pé no chão, ter ciência ou a consciência que o Galo, em relação à sua receita, a gente tem um investimento já muito grande e temos ainda uma despesa financeira com juros muito elevada e a gente tem que continuar trabalhando para reduzir, ano após ano, a dívida do clube. E aí sim, quando a gente tiver um endividamento muito baixo, o Galo pode gastar mais dinheiro do seu... ou ter um orçamento maior do futebol em relação à sua receita. Mas sempre assim, tudo com muita racionalidade. Eu sei que o torcedor, ele... Futebol é a paixão, né? O torcedor quer sempre mais, quer mais contratação, quer mais time. A gente procura equilibrar o desempenho esportivo com o desempenho financeiro e eu diria que o Galo trabalha, tem trabalhado muito no limite. Tinha três chances de jogar Libertadores. Copa do Brasil, brasileiro e a própria Libertadores. Perdeu as três. No brasileiro, inclusive, o Galo é um dos times, um dos seis, que correm risco de rebaixamento. Ele é o que tem a melhor situação, ou a menos ruim, mas corre risco ainda de rebaixamento nas rodadas que restam. Junto com o Furacão, Juventude, Fluminense, o atual campeão da América, aliás, o ex-campeão da América, o Criciúma e o Bragantino. Dois desses jogarão a Série B do ano que vem. E quem traz as informações do Fluminense...